Os servidores públicos municipais que ocupam cargos efetivos devem ser filiados ao regime próprio de previdência social, que é instituto pelo município, ou pelo regime geral de previdência social, que é gerido pelo INSS. Esse é o tema do podcast aqui em fundo dessa semana. O artigo 40 da Constituição Federal traz as regras basilares que devem orientar a instituição dos regimes previdenciários próprios por parte da União, Estado, DF e municípios em prol dos respectivos servidores ocupantes de cargos efetivos. Nesta hipótese, caberá a cada ente federado, além de instituir um único órgão ou entidade gestora desse regime previdenciário próprio, disciplinar, com base em leis específicas criadas pelo ente federado, as regras sobre contribuição e o próprio gerenciamento desse regime previdenciário próprio. Muitos municípios já têm o regime previdenciário próprio que permite aos servidores efetivos municipais se aposentarem conforme essas regras que são definidas em lei municipal. Mas outros municípios não criaram o regime previdenciário próprio. E esses servidores públicos efetivos municipais são regidos pelo regime geral de previdência, que é gerido pelo INSS, cumprindo, portanto, as leis que estabelecem os requisitos para a aposentadoria, tempo de contribuição e demais implicações previdenciárias que se aplicam ao sistema, ao regime privado, aos trabalhadores da iniciativa privada, que, obrigatoriamente, se aposentam pelas regras do regime geral de previdência social, que, como vocês já sabem, é gerido pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Com a reforma da Previdência, que foi realizada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, uma nova norma foi implantada no artigo 40 da Constituição Federal, mais precisamente no parágrafo 22 do artigo 40, que proíbe, que veda, de modo expresso, a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Desse modo, os municípios que não tinham, antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, um regime próprio instituído com uma entidade ou órgão gestor único já em funcionamento, não poderão agora, a partir de 2019, instituir esse regime próprio de previdência. Obrigatoriamente, os servidores públicos municipais deverão estar atrelados ao regime geral de previdência, que é gerido pelo INSS. Além disso, o próprio artigo 40, parágrafo 22, prevê que a União irá estabelecer em uma lei complementar, portanto, caberá à União estabelecer nessa lei complementar, regras sobre as futuras extinções e a consequentes migrações dos regimes previdenciários próprios, que os municípios não desejarem mais gerir, para o regime geral de previdência. Portanto, hoje, não estão extintos os regimes próprios dos municípios. Os municípios que geralmente possuem um orçamento significativo, arrecadações que são consideráveis, podem sim manter o regime previdenciário próprio, podem administrar todos os benefícios dos servidores, e isso é algo que se torna possível, sobre o aspecto contábil e até sobre o aspecto, o exercício da autonomia municipal. Mas aqueles municípios que ainda não instituíram o regime previdenciário próprio, porque no passado entendiam que não tinham condições fundamentárias para tanto, não mais poderão estabelecer. Por força do artigo 40, parágrafo 22 da Constituição Federal, que vigora desde a emenda constitucional nº 103 de 2019, a reforma da Previdência, esses municípios não poderão mais criar o regime previdenciário próprio, e os seus servidores efetivos serão segurados do regime geral de previdência. A mesma situação deve ser levada em conta para os municípios que hoje enfrentam problemas significativos para gerir esse regime próprio. A redação do artigo 40, parágrafo 22, favorece, com base em diretrizes que serão estabelecidas pela União, a extinção dos regimes previdenciários próprios e a migração dos servidores públicos municipais para o regime geral de previdência. Para que isso aconteça, deverá haver uma decisão do próprio município sob pena de se violar a autonomia municipal que está prevista no artigo 18 do cabo da CF e que pertence, portanto, ao município, a decisão em manter o regime próprio que já existe ou, eventualmente, extingui-lo, migrando os servidores para o regime geral de previdência, conforme as balizas que serão disciplinadas em lei complementar federal. Gostou do podcast que foi nessa semana? Falar de direito previdenciário é um desafio. Direito previdenciário, então, no serviço público é um desafio maior ainda. E eu lembro que nós temos um curso específico de direito previdenciário público no nosso Núcleo de Educação à Distância. Você pode acessar esse curso e vários outros cursos, aliás, que estão disponíveis para você, que é agente público, agente político, que é cidadão interessado em entender a administração pública, no endereço que aparece aí na tela. Nossos podcasts são publicações semanais que trazem sempre conteúdo atualizado, o tema de interesse da administração pública. Peço para que você encaminhe suas sugestões nos nossos canais de comunicação, que são disponíveis no site da Grifom, e que a gente vai tentar, na hora do possível, atender nas próximas publicações de podcasts aqui. Um grande abraço, e a gente volta na semana que vem. Até lá.